Música Eu sou o Lucas Correia Lau, analista de expansão da BCC Cavalo Crioulo no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul E venho convidar todos para a live Cavalo Crioulo no Mato Grosso do Sul no domingo às 10 horas da manhã, dia 5 no CLC na TV Às 10 horas do horário local, aguardo todos lá para saber um pouco mais da expansão da raça no estado